Nesta alegria, nós vamos receber aqui o nosso pastor, Clézio Borges, que estará falando o que o Senhor colocou no seu coração. Olá, Senhoras e irmãs! Os irmãos podem retornar ao seu lugar, nós queremos nesta noite louvar a Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, poder participar com as irmãs do Círculo de Oração, dessa festividade tão maravilhosa, desse sétimo aniversário, sete anos, buscando a presença de Deus, orando e crescendo pela igreja, pelo ministério, pelos obreiros, pelas famílias. Nós queremos louvar a Deus pela vida da irmã Ana, dirigente do Círculo de Oração, a segunda também, a irmã Dalva, pela diretoria, as irmãs, trago um abraço da minha esposa também, ela não pode estar aqui, ela está, ela tem um compromisso, a gente tem muitos compromissos, ela tem um compromisso até às oito da noite, depois eu vou buscar ela, o seu compromisso, mas ela pediu para as irmãs estarem aqui, as nossas irmãs ali da sede do seu corpo, estão aqui, conformizadas, bonitas, vão estar também participando, e mandou um abraço também para as irmãs do Círculo de Oração aqui, Colunas no Altar. Deus possa abençoar a todos, o nosso obreiro, o irmão Valdemiro, o nosso preleitor, o irmão Pablo, o nosso família, também a nossa irmã que está aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Queria fazer uma pergunta para os irmãos, já vou devolver o microfone. Você está preparado? Sim ou não? Sim ou não? No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos, você pensa assim, deve demorar muito, né, porque a gente pode fechar o olho e abrir a hora que a gente quiser, mas na verdade, esse texto aqui no original, quer dizer, não piscar de olhos. Você sabe o quanto tempo leva para piscar um olho? Dez milésimos de segundo, é muito rápido, né. Esta palavra momento aqui é átomo, é uma partícula, né, de uma célula, é uma coisa que não dá para se dividir ao meio, é uma coisa muito minúscula, então é muito rápido, irmãos. Quando a trombeta soar, a gente tem que estar preparado já. Não vai dar tempo de pedir perdão para ninguém, não vai dar tempo de acertar nada, nós temos que estar preparados, porque a Bíblia diz que no momento em que a trombeta ressoar, os mortos terão o privilégio de ressuscitar primeiro, os nossos entes queridos, aqueles que já foram com o Senhor, já dormem com o Senhor, já venceram a sua batalha, estão lá esperando o grande dia, eles vão ter o privilégio de ressuscitar primeiro, simultaneamente aquele que está preparado, tiver a marca do sangue, a marca de Cristo na sua vida, terá o seu corpo transformado. Aleluia! Sabe o que é um corpo transformado? Você sabe o que é? É um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou. É um corpo que você pode tocar nele, Ele pode até se alimentar, ainda que não precise, mas Ele não precisa de fechadura, de chave, para passar na porta, porque os discípulos estão trancados no cenário, e Jesus aparece no meio deles, porque este corpo incorruptível, esse corpo transformado, Ele não está limitado nem a tempo, nem a espaço, esse corpo transformado, Ele não está sujeito à dor, à tristeza, à enfermidade, à doença. Aqui você pode ter enfermidade, reumatismo, o bico de papagaio, o desvio de coluna, problema no sangue, problema nos rios, problema nos ossos, mas de lá, quando esse corpo abatido, for transformado em um corpo incorruptível, oh glória, nós teremos um corpo semelhante ao Dele, e a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos, todas as lágrimas, dá para dar um glória a Deus ou não? Então estejamos preparados, oh glória, estejamos preparados para este grande dia, para que a gente possa ter o ouvido sensível, ter sensibilidade, para a gente ouvir Jesus nos chamar, e nós darmos um adeus a este mundo, aleluia, darmos um adeus a este mundo, de corrupção, de morte, de tristeza, de angústia, nós vamos entrar nos céus, oh aleluia, estão se pregando o evangelho, de que o céu é aqui mesmo, se deve se fazer um império aqui mesmo, deve ser rico, milionário, aqui mesmo, existem muitas igrejas pregando um céu aqui mesmo, mas Paulo disse que a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar de descanso não é aqui, quantos estão esperando Jesus voltar ainda esta noite? Em nome de Jesus, amém.